OLEVÁS! Mais? Puta merda. Sim, Stalina, mandou 10 reais. Ele manda todas as vezes. e por isso, como se chama Turro, se chamava de Propiedade Art, que chamava de Turro e Marquês. Como se chamava de Turro, que chamava de Turro e Marquês. Como se chamava de Turro e Marquês. Como se chamava da Turro, No Japonesa, não. Começou O, o Ritual. Aí derrubou tudo. E aí eu estou, opa, tá vendo, já melhorou o Fantasma, muito obrigado Fantasma, muito obrigado Fantasma, muito obrigado, muito obrigado, muito agradecido pelos 1500 beats, e Brunão mandou 50 meses ainda, mandou 50 meses, não, não, mandou 50, não, completou 50 meses de sub aí, Brunão, valeu. Fui. Toma, ente temor. Carro, get you! Meu Deus! Opa, matei o Type-16, he, he, he! Ah, bugado! Cenário bugado! Ficou balançando! Ai, é foda, velho! Ficou balançando servindo, velho! Tomou bem! Ah, ele parou! Ah, ele parou! Tá vindo tudo, papai! Aí, ó! O que? Vertical Cannon? Ué, mas como é que pegou Vertical Cannon e ele... não entendi, não! Tira agora, palhaço! Sim, Stalina mandou 6 reais, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só sei esses números! Nossa, eu não matei! Tira agora! Tira agora! Tira agora! Tira agora! Tira agora! Meu Deus do céu, meu time! Meu time não existe mais! Oi! Oito fios velho! Meu time não existe mais! O que eu matei de Leopardo agora não foi brincadeira, hein? Vai tomar o seu cu, velho brocha. Eu ia agradecer, já não vou mais. Obrigado. Não pode falar, velho. Não, mas não é nem isso, cara. O time é ruim, velho. A galera... Eu sozinho, num flanco, segurei uma galera toda aqui, velho. Um flanco ali, matando oito cabeças naquele lado. O outro melhorzinho do meu time tem quatro kills. A gente tá ok, quatro kills, tá ligado? O problema é a galera com um que batiu. Matou? Matou, eu acho. Caralho, que fumaceiro do cacete, viado. Não dá pra ver nada. Então, aí é vantagem de quem gráfico, né? Gráfico baixo, né? Gráfico baixo aqui ajuda, né? Falou, boa live aí a todos. Estou indo. Valeu, se está lendo. Obrigado pelo... Sei lá, todos que você mandou, mas muito obrigado. Seu canalha. O cara que tem gráfico baixo, eu me vejo de boa. Eu estou vendo fumaça, porra. E o cara está me vendo de boa. Sendo que tem a mesma fumaça pra mim, a mesma fumaça pra ele. Como é que faz, tá ligado? Essa que é o foda. Tá difícil, tá difícil. Mas brigado, caos. Brigado total, não brigado pelos bichos, cara. Tá ruim, velho. Cara, aqui agora acabou. Agora é sair do respawn aqui, o bagulho é louco. O bagulho é tenso. É uma lentinha. Cara, eu não devo fazer nada. O cara está aqui, ó. Eu vou tentar matar aquele cara, mas valeu, fantasma, mais de uma vez. E levou... Caramba, pode ficar da parte. Vamos pegar essa kill. Valeu, fantasma. Cara, eu vim só pra pegar essa kill, velho. Sério. Pode ter mais aqui. Ah, não. Nada de peixe. Time ruim. Time ruim, ó. Nada de peixe.